Mateus capítulo 24, vamos fazer a leitura do verso 3 em diante, No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, verso 5, Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Até aí fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo a ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Estamos diante de ti e da tua face, e nessa dura missão, Senhor, dispor as escrituras, dispor o erro e o engano. Sem a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, tudo não passará de retórica. Então eu peço que a sua graça abunde, superabunde, entre os que estão aqui sentados, e todos que estão assistindo, e irão assistir essa transmissão, a fim de que a verdade seja disseminada, o erro seja vencido, e Cristo e mais ninguém, receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, prestem atenção, como eu disse, o tema da minha mensagem hoje, eu vou fazer um estudo, provavelmente eu vou demorar um pouco, vai ser um pouco maior do que de costume, mas é muito necessário. Eu vou falar hoje sobre a história da congregação cristã, no Brasil. Jesus, no texto que eu abri, em seu sermão escatológico, Mateus 24, disse, que conforme o fim dos tempos chegasse, haveria um crescimento enorme do engano religioso. A medida que o fim dos tempos, a consumação dessa era terminasse, fosse consumada com a sua volta, um dos sinais que precederiam a sua volta, seria o crescimento do engano religioso. Muitas seitas e heresias marcariam o nosso tempo. Portanto, nem tudo que se declarasse ser de Deus, ou viesse em nome de Deus, seria de Deus. Por isso, se faz necessário, um estudo sobre seitas e heresias, para nós conhecermos, o que é falso, e o que é verdadeiro, ou para nós discernirmos, o falso do verdadeiro, ou o verdadeiro do falso. O termo seita, vem do latim secta, que significa partido, facção, escola filosófica, ou um grupo religioso, que nega um ou mais fundamentos da verdade bíblica, da ortodoxia, ensinando assim heresias. Esse é o significado de seita, é um juntamento religioso, que se diz religioso, mas nega um ou mais fundamentos da ortodoxia, ou o que é a ortodoxia? Aquilo que a igreja creu nos dois mil anos, ou nega fundamentos bíblicos, ensinando heresias. E hoje nós, nesse estudo de seitas e heresias, iremos estudar a história da congregação cristã no Brasil. Lembrando que o nosso objetivo não é atacar pessoas, ofender pessoas, nem dizer a elas a sua condição diante de Deus, e ser entre elas e Deus, nós só vamos combater as ideias, as doutrinas, e fazer uma comparação das doutrinas da congregação cristã no Brasil, com o que a Bíblia ensina, e com o que a igreja ensinou em dois mil anos de história. Ok? Então essa é a nossa razão. Nós amamos as pessoas, de dentro e de fora da congregação cristã, e é porque nós amamos elas tanto, que nós vamos dizer a elas a verdade, esse é o verdadeiro amor, dizer a verdade, àqueles que porventura não sabem a verdade. E porquê fazer um sermão, e porquê fazer um sermão sobre essa igreja? sobre a CCB, quais as razões, de gastar um tempo falando sobre ela? Bom, em virtude de tudo o que vem acontecendo, nos últimos anos, envolvendo essa igreja, a congregação cristã no Brasil. Tudo começou com a pandemia de 2019, que atinge o seu auge em 2021, e o Brasil sofre aquilo que nós chamamos de quarentena, durante mais ou menos quatro meses consecutivos, tudo se fechou, inclusive os cultos religiosos. Nós fomos proibidos de cultuar nesse tempo, e a única saída, eram as transmissões feitas pela internet, os pastores poderiam vir nos templos sozinhos, nos templos sozinhos, e fazer uma pregação aqui, que seria transmitido para os lares dos fiéis. Como a congregação cristã, não tinha nenhuma programação pela internet, aliás, pregava contra a internet, ensinava que internet, televisão é pecado e do diabo, o que aconteceu? Seus membros, quatro meses isolados, começaram a procurar alimento, já que a CCB não oferecia, e começaram a assistir às exposições bíblicas de outros pregadores, Augustus Nicodemos, Paul Washer, as minhas, Marcos Granconato, eles começaram então a ter acesso à sã doutrina, ouvir pela primeira vez uma pregação expositiva, um capítulo inteiro, sendo pregado versículo por versículo, ouviram pela primeira vez o termo justificação pela fé, o Evangelho, os atributos de Deus, foi então que a Irmandade começou a perceber que havia algo de errado com a congregação cristã no Brasil, e com o passar do tempo, agora com seus olhos desvendados, porque foram vendados durante décadas, um número enorme de fiéis da congregação cristã no Brasil, começaram a sair, ao ter acesso às doutrinas, às verdades, às exposições reveladas pela internet, e um número muito grande começou a sair dessa igreja, nos que alguns chamaram esse momento de, o êxodo da congregação cristã no Brasil, entretanto, entretanto, nesse processo, várias dúvidas surgiram, e ainda surgem até hoje, sobre essa igreja, ela é uma seita? Ela ensina heresias? O que está errado com sua doutrina? É o que tentaremos responder hoje, a luz das escrituras, diferente das igrejas pentecostais, e a igreja congregação cristã no Brasil, é pentecostal, ela nega isso, mas você vai ver que ela é pentecostal até no tutano, diferente das outras, a congregação cristã, adota paradigmas de vida, que eles creem, que sejam estilo de vida dos primeiros cristãos do primeiro século, é o modelo da igreja apostólica, eles pensam que, a igreja deles, o perfil que eles adotaram, as suas doutrinas, é para trazer de volta a era apostólica, então nós vamos comparar, as suas doutrinas, com as escrituras, de acordo com os dados do censo do IBGE, a congregação cristã ocupa a terceira, a terceira posição, como a terceira maior denominação evangélica do Brasil, e ela é a segunda entre a vertente pentecostal, com mais de quatro milhões de membros, só atrás da Assembleia de Deus, então ela é a segunda maior igreja pentecostal do Brasil, só está atrás da Assembleia de Deus, ela tem mais de quatro milhões de membros em todo o Brasil, mas para conhecermos melhor a natureza dessa igreja, da onde saiu essa igreja, e todas as doutrinas, porque ela é uma igreja misteriosa, fica difícil avaliar ela, porque ela não documenta nada, não registra nada, não publica nada, não tem casas publicadoras, não tem jornais, não tem revistas, não filma, não tira foto, oculta tudo, mas aí com a pandemia, teve que registrar, aí começaram os vídeos, as declarações, e foram começando a mudar as papeladas, e esses registros de áudio, de vídeo, de escrita, foram capturados, mas para conhecermos melhor a natureza dessa igreja, devemos voltar na história, e conhecer suas raízes, primeiro, o seu fundador, seu fundador foi um italiano chamado Luiz Francescon, Francescon nasceu em 29 de Março de 1866, em Cavaço, Novo, na província de Udine, na Itália, Francescon foi filho de camponeses católicos, o pai Pietro Francescon, e a mãe Maria Lovisa Francescon, Luiz Francescon, o fundador da Igreja Congregação Cristã no Brasil, era filho de pais católicos, e se batizou na igreja católica, Francescon não era um homem estudado, ele não chegou a concluir o segundo ano do ensino elementar, aos 15 anos foi para a cidade de Budapeste, na Hungria, onde aprendeu a compor mosaicos, e também nessa cidade, serviu ao exército, permanecendo lá, na Hungria, até os seus 20 anos de idade, o século XIX, em boa parte da Europa, foi marcado por muita pobreza, insegurança política, o que levou muitos a imigrarem para os Estados Unidos, incluindo evangélicos italianos, por sua poderosa economia, uma das cidades escolhidas, foi Chicago, que atraiu uma multidão de imigrantes, não só de italianos, mas de vários outros países, no final do século XIX, entre esses imigrantes, estava uma comunidade dos Valdenses, que atraiu uma multidão de imigrantes, um movimento cristão, melhor, estava aqui uma comunidade de Valdenses, um movimento cristão, iniciado pelo francês Pedro Valdo, em 1173, que perseguidos pela igreja católica, se refugiaram em cidades italianas, e quando houve a recessão, se migraram para Chicago, esses Valdenses começaram a se reunir em casa, até organizarem uma igreja, liderados por um italiano, Miguel ou Michele, porque em italiano, Michele, Samuele é nome masculino, diferente do Brasil, Daniel é masculino no Brasil, na Itália, Daniele é masculino, então Michele é semelhante a Michel ou Miguel, então vou usar Miguel para ficar melhor, então, esses Valdenses, começaram a se reunir em casa, até organizarem uma igreja, liderados por Miguel Nardi, porquê que é importante falar de Valdenses? Porque aqui são os embriões da CCB, por exemplo, são os Valdenses que se reuniam, e mulher sentava de um lado, e homem do outro, quem é que faz assim? Congregação cristã no Brasil, por causa do contato com os Valdenses, e nesse processo de imigração italiana para os Estados Unidos, após terminar o serviço militar, Luiz Francescon chega em Chicago, no dia 3 de março de 1890, 1890, e lá conhece algumas famílias italianas, e começa a trabalhar com mosaicos, no mesmo ano de 1890, ele conhece Miguel Nardi, Miguel Nardi foi o italiano convertido através de um empresário americano, que ele encontrou lá, que fala a ele da Palavra de Deus, e ele se converte, foi com esse empresário, foi com Miguel Nardi, que Francescon começou a ter conhecimento sobre Jesus, e em 1891, Luiz Francescon, se converte ao Protestantismo, nas próprias palavras de Francescon, nesse mesmo ano, ouviu o Evangelho pregado pelo irmão, Michel ou Miguel Nardi, e em dezembro de 1891, nasci de novo, no nosso Senhor Jesus. Em março de 1892, junto com outros protestantes, incluindo os Valdenses, liderados por Miguel Nardi, e pelo pastor Filippo Grilli, eles fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana, então a primeira igreja que Francescon, fundador da CCB, congregou e se converteu, foi uma igreja presbiteriana, de vertente italiana, com membros italianos, lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, nesse momento, veja só, ele se junta em 92, mas anos depois, Francescon se torna diácono da igreja presbiteriana, e em 1901, ele é ordenado ancião pelo pastor Filippo, Nesse interim, em 1895, Francescon casa-se com Rosina Balzano, com quem tivera seis filhos, Ellen, Daniel, Paul, Jenny, Stephen e Mary, tudo estava indo bem com a igreja, veja só, a trajetória de Luiz Francescon, convertido, consagrada de Acno, ancião, de uma igreja presbiteriana, tudo estava indo muito bem com a igreja, até Francescon tem uma divergência com a forma de batismo, que a forma de batismo da igreja presbiteriana, é por aspersão, só molha a cabeça, não precisa imergir, então Francescon, ele está com dúvidas quanto a essa forma de batismo, mas isso ocorreu, porque Luiz Francescon teve uma experiência com Deus, mas guardou essa experiência por nove anos, Felipe Grilli, então pastor da igreja presbiteriana italiana, viaja para a Itália, estava em Chicago, viaja para a Itália, o quê que acontece? Depois, coube a Francescon presidir a reunião, no domingo, dia 6 de setembro de 1903, agora com a ausência do pastor, aspersionista, Felipe Grilli, que batiza por aspersão, Francescon teve uma oportunidade, e diante da congregação, falou sobre uma revelação que havia acontecido há nove anos, veja só, não tem nada falando da Palavra de Deus, não é nada dirigido pelo estudo, ele vai começar dizendo que as ideias foram formadas por revelações, com a viagem do pastor Filipe, 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 ele então revela a igreja a sua experiência, veja só lhe contando, no princípio de, no princípio de 1894, Francescon com a idade de 28 anos, em uma noite quando lia a Bíblia de joelhos, como de costume, no capítulo 2 da epístola de Paulo aos Colossenses, ao chegar no verso 2, ele ouviu uma voz, que falou por duas vezes, tu não tens ainda obedecido a este meu mandamento, ao que Francescon respondeu, Senhor, nunca alguém me falou sobre isso, o quê que ele leu? Colossenses 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, Francisco entende que o batismo da presbiteriana estava errado, porque ao ler esse texto, Deus fala com ele, tu não tens ainda obedecido a este meu mandamento, e usa esse texto, só que esse texto aqui, está falando da nossa união com Cristo, não está falando sobre doutrina de batismo, então veja, as primeiras percepções dele, quanto a doutrina, vem por uma revelação, talvez aqui também o embrião, do modelo revelacional da CCB, que ela prefere a revelação, ela dá prioridade à revelação, em detrimento das escrituras, então ele tem essa experiência, e ele entende que o batismo feito pela presbiteriana está errado. Voltando ao 6 de setembro, nesse mesmo domingo, dia 6, havia sido marcado um batismo, e competia a Francescon, como ancião, presidir o culto na igreja presbiteriana italiana, foi o pretexto encontrado para falar com os irmãos, o que sentia o seu coração, e Francescon então conta, no púlpito, depois de nove anos, que o Senhor me falou, de obedecer ao seu mandamento, amanhã, com a ajuda de Deus, terei a oportunidade de obedecê-lo, se alguns de vocês quiserem assistir, venha ao lago de Michigan, completou especificando o local exato, e a hora, ele compartilha esse testemunho, esse sonho, essa revelação com a igreja, tinha um batismo marcado, então Francescon diz, eu vou batizar da forma que Deus me revelou, vai ser um batismo por imersão, nesse lago de Michigan, então ele convida para estarem lá, compareceram um total de 25 irmãos, dos quais 18 obedeceram juntamente com ele, ao batismo por imersão, feito pelo evangelista e diácono, Giuseppe Beretta, Giuseppe era um imersionista, que batizava por imersão, que estava afiliado à igreja presbiteriana italiana, e naquele dia, junto de outros irmãos, ocorreu também, o batismo por imersão, de Luiz Francescon, que até então, só havia se batizado na igreja católica, quem é esse Giuseppe Beretta, que ele encontrou lá e se uniu a ele? Foi um imigrante italiano, que teve uma experiência de conversão junto à igreja metodista, outra fragmento, da doutrina da CCB, um pouco dos Valdenses, um pouco da presbiteriana italiana, e agora também, dos metodistas, do movimento Holiness, iniciado por Wesley, mal entendido por Wesley, que entendia a santidade, o perfeccionismo de uma santidade plena, então, todos esses fragmentos, são incutidos, na vida de Francescon, que mais tarde, vão se manifestar nas doutrinas, da CCB. Aí o que acontece? Nesse inteirinho, o pastor Filipe Grille, regressa de viagem, depois que Francescon contou visão, fez um batismo por imersão, a igreja está toda dividida, ao chegar o pastor Filipe, Francescon se dirige a ele e pede o seu afastamento daquela igreja, e juntamente com aqueles irmãos que tinham sido batizados por imersão, eles deixam a igreja. Motivos que fizeram o Francescon abandonar a igreja, foram, a questão do batismo, a questão da lealdade à igreja, a questão do ministério pago, e a questão da forma de culto. Então, um fragmento da igreja batista italiana, da igreja, da igreja, eu estou falando, é tanto, é um salada, da igreja presbiteriana italiana sai, quem são esses? Os irmãos, que entenderam a visão de Francescon, que o batismo estava errado, e os outros irmãos, que estavam com José Pereta, então um grupo sai daquela igreja, e com a harmonia desses dois grupos, isto é, dos crentes da região da Toscana, liderado por José Pereta, e outro grupo, liderado por Francescon, eles alugam, um salão para os cultos, esse salão estava situado na W Grand Avenue, Grande Avenida Oeste, número 1139, e ficou conhecido informalmente como a igreja dos Toscanos, com o tempo, esse local passou a ser chamado da missão pelos seus membros, assim, após todos se desligarem da igreja, estabeleceram essa pequena comunidade protestante em Chicago, nesse mesmo momento, estavam acontecendo, os cultos de avivamentos nos Estados Unidos, Estados Unidos, era início do século XX, movimentos de avivamento se iniciam, que alguns vão entender como o derramamento do Espírito Santo, está acontecendo isso nos Estados Unidos da América, no ano de 1900, um pastor metodista, chamado Charles Fox Parham, nascido em 1873, criou um instituto bíblico na cidade de Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, anos, Parham estava ensinando, que o batismo no Espírito Santo, era evidência com falar em línguas, e que Deus queria manifestar isso na vida de todos os crentes, esse fenômeno ocorreu em 1901, em 1901, quando uma de suas alunas, Agnes Osman, pede para Parham, impor as mãos sobre a sua cabeça, para que ela recebesse o batismo com o Espírito Santo, após então, Charles Parham, fazer uma oração com a imposição de mãos, Agnes, teve a experiência de falar em línguas, e falou em várias línguas, e posteriormente a ela, muitos outros irmãos, que estudavam na escola bíblica de Topeka, foram também batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas, após este evento, a igreja inaugura um movimento de fé, segundo eles, que vai voltar agora aos primórdios da igreja, a igreja do primeiro século, esse período aqui então, ficou conhecido como avivamento de Topeka, liderado por Charles Fox Parham, um dos seus alunos, um dos alunos de Parham, da escola bíblica, também discípulo dele, era o jovem pastor William Seymour, um jovem pastor negro, que também participou do avivamento em Topeka, William Seymour nasceu em 1870, era filho de pais, ex-escravos, no início da vida, seymour foi criado como um batista, mas ele era muito dado a sonhos e visões, na sua juventude, discípulo, aluno, tendo participado do avivamento de Topeka, e influenciado por Charles Parham, William Seymour se muda para Los Angeles, a fim de exercer o pastorado em uma igreja, entretanto, quando ele chega lá com essa doutrina, de buscar a segunda bênção, o selo da promessa, o batismo com o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, ele acaba não sendo aceito, e então funda a sua própria igreja, um templo abandonado pela igreja metodista, William Seymour, então, inicia os trabalhos nessa igreja, em 1906, em uma rua, que no futuro se tornaria uma das ruas mais conhecidas pelo meio evangélico, a Azusa Street, número 312, em Los Angeles, a famosa rua Azusa. William Seymour prega sermões sobre o derramar do Espírito Santo, e o batismo para o Espírito Santo, esse trabalho, então, culmina no chamado, avivamento da rua Azusa, eu estou falando sobre a história da congregação cristã do Brasil, porquê falar disso? Vamos lá? Esse endereço tornou-se famoso e apontado com base, da formação e divulgação mundial do movimento pentecostal moderno, em 1906, muitos daqueles que experimentavam mover da rua Azusa em Los Angeles, foram para outras cidades, para pregar a palavra, incluindo Chicago, então trabalhos que saíram do avivamento da rua Azusa em Los Angeles, foram iniciados aonde? Em Chicago, quem morava em Chicago? Luis Franciscon, fundador da CCB, esse trabalho, então, chega em Chicago, até um pastor chamado William Durhan, Durhan ainda não havia recebido o batismo no Espírito Santo, e acreditava que esse batismo, poderia ser recebido sem nenhuma evidência, não precisava de línguas, entretanto, Parra notou que alguns dos membros de sua igreja, falavam em línguas, com dúvidas, William Durhan decide ir até, de Chicago, decide ir até Los Angeles, para conhecer o trabalho de William Seymour, e ao participar de vários cultos na rua Azusa, no dia 2 de março de 1907, William Durhan foi então batizado no Espírito Santo, e nesse dia, William Seymour, profetizou que onde Durhan pregasse, o Espírito Santo seria derramado ao povo, mais uma vez, tudo é feito, por meio de profecias e visões, quando Durhan volta para Chicago, depois da experiência que ele teve com Seymour em Azusa, um avivamento também se inicia, na cidade de Chicago… foi que então, no final de 1907, Luiz Francescon estava passeando pelas ruas de Chicago, e houve na esquina, um pregador chamado Harry Reich Alun, que estava anunciando, um derramar do Espírito, estava anunciando que um derramar do Espírito estava acontecendo, não só em Los Angeles, na rua Azusa, mas também em Chicago, na missão Avenida Norte, através de um homem chamado William Durhan, Bom, Luiz Francescon ficou meio ressabiado, duvidoso quanto a isso, mas começou a frequentar as reuniões, e ao frequentar as reuniões de avivamento em Chicago, do pastor William Durhan, que foi batizado na igreja de William Seymour, que foi batizado em Topeca por Charles Parra, entende que aquilo ali é a manifestação de Deus, ele leva a sua esposa nos cultos de Durhan, e a sua esposa, esposa de Francescon, é batizada no Espírito Santo, e começa a falar em línguas, experiência é essa que, Francescon não teve no início, ele demoraria ainda três meses para ter, então Luiz Francescon convida o pastor Durhan para jantar em sua casa, e depois do jantar, fazem uma oração, e na oração que fazem, Durhan profetiza para Francescon, mais uma vez, nada de Bíblia, que Francescon foi chamado para anunciar a obra do Espírito Santo, não foi para pregar o Evangelho, arrependimento, cruz, ele recebeu uma profecia, que foi chamado por Deus, para pregar a obra do Espírito Santo para o povo italiano, então no dia 25 de agosto de 1907, no culto das 10 da manhã, durante a pregação de William Durhan, Francescon finalmente foi batizado no Espírito Santo, falando em diversas línguas, tempos depois de ser batizado no Espírito Santo, agora com uma nova mentalidade, com uma nova perspectiva, ... Francescon já não é mais o mesmo homem, ele está totalmente agora, envolvido pela experiência com o Espírito Santo, ... depois disso, Francescon revela uma experiência que teve com o Senhor, eu Luiz Francescon estive por 10 dias aos pés da cruz, ... e ouvindo o Senhor que me disse, não faça as doutrinas, e queime todos os livros, tenha somente a Bíblia e o ... funcionário bíblico, ele diz que vai até os pés da cruz, a gente precisa saber o que é isso, ... depois a gente tenta saber o que quer dizer isso, e Deus fala com ele, queima todos os livros, queima tudo o que Agostinho escreveu, ... queima tudo o que Irineu escreveu, Policarpo escreveu, queima tudo o que Lutero escreveu, Calvino escreveu, ... Spurgeon escreveu, Spuritano escreveu, queima tudo, Francescon continua, contando a visão, ... o Senhor disse, retirai vossas mãos da minha obra, como posso eu operar? Com isso pretendia dizer, ... retirai as vossas mentes cheias de letras, foi talvez dessa experiência que teve origem o costume da congregação ... cristã no Brasil, de rejeitar qualquer tipo de estudo, literatura, teologia ou ensino, quando Francescon diz, ... não façais doutrina, queime todos os livros, esse é o grande pecado da CCB, ela não considera nada que veio antes dela, ... ela foi criada em 1910, quando diz queime todos os livros, toda a literatura, ela despreza 2.000 anos, ... 1.900 anos de história da igreja, parece que a CCB só conta do primeiro século da era dos apóstolos, ... e depois 1910, nesse período do primeiro século até 1910, a CCB simplesmente despreza, não serve para nada, ... olha o que ele está dizendo, queime os livros, a patrística, a reforma, pós-reforma, os missionários, os avivalistas, ... nada do que eles fez tem importância, nada do que eles fizeram é significativo, esqueçam, queimem tudo isso, ... e quando ele diz retirar a mão da obra, quer dizer abandonem teologia, porque o CCB diz, o que importa é sentir Deus, ... é ser cheio de Deus, não é conhecimento, porque a letra mata, e da onde veio essa doutrina de queimar os estudos? ... de uma revelação, de uma visão que ele teve, notem também que em toda essa história que eu contei agora, ... em todas essas experiências, não há menção do Senhor Jesus, Cristo não é o centro de todo o enredo que ... envolve Franciscon, não há menção da sua cruz, não há chamada ao arrependimento e a fé, não há exposição da ... Palavra de Deus, nem tampouco a pregação do Evangelho, só o mover do Espírito Santo. ... Essa é a história do fundador da CCB. ... Prosseguindo, a partir dessas experiências, a igreja começou a crescer rapidamente, a igreja que estava com ... cristãos presbiterianos e cristãos toscanos, agora todo mundo cheio do Espírito Santo, essa igreja começou ... a crescer, e se iniciou um trabalho de expansão dentro e fora dos Estados Unidos, alguns voltaram a Itália a fim de ... evangelizar, começando pelas famílias, em 1909 Luís Francescon embarca dos Estados Unidos para a Argentina, ... eles começam uma colônia, eles encontram uma colônia de italianos agricultores, nos vilarejos de Três Arroios e ... San Caetano, lá inicia-se uma obra de evangelização, e Franciscon começa a pregar a eles dizendo que o Senhor ... batiza com o Espírito Santo, isso não é a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é centrada na pessoa e obra de ... Cristo que culmina na crucificação, morte e ressurreição, então ele começa a ensinar isso, começam a realizar os cultos e o ... batiza alguns com o Espírito Santo, então igrejas são plantadas na Argentina, curas são realizadas, milagres, ... Francescon permanece ali por cinco meses. Depois de haver passado pela Argentina, finalmente Luís Francescon viaja para o Brasil, no dia 8 de março de 1910, ... e ele vai, ele vai desembarcar no Porto de Santos, e vai viajar até São Paulo, ele chega até a estação da luz, ... e encontra um homem chamado Vicenzo Pievani, um italiano, que segundo Luís Francescon, só o encontrou, porque em um dia, ... Deus disse a Francescon, vá até o parque Jardim da Luz, na estação da luz, então ele encontra esse italiano, ... Vicenzo Pievani, este após longa conversa e testemunhos que Francescon dá a ele, lhe dá uma oferta, e convida Francescon ... para ir até o Paraná, lugar onde Piovani residia, a princípio Luís Francescon não obteve muito sucesso em São Paulo, ... então deixa São Paulo e viaja para Santo Antônio da Platina, no Pará, chegando no dia 20 de abril de 1910, ... foi lá onde estabeleceu o primeiro grupo de Pentecostais no Brasil, ele encontra uma colônia de italianos lá, ... começa a pregar a eles, e onze pessoas são batizadas, assim, dia 5 de junho de 1910, começa o primeiro embrião da ... Congregação Cristã no Brasil, onze pessoas batizadas em uma reunião, no dia 5 de junho de 1910, em Santo Antônio da ... Platina no Pará, mas no dia 20 de junho, Francescon retorna a São Paulo, e ali encontra outro grupo de italianos, ... evangélicos no bairro do Brás, esses estão afiliados com a igreja presbiteriana unida, mas levados pelas pregações de ... Francescon, aceitam o testemunho do batismo com o Espírito Santo, e o mandamento que o batismo deve ser feito por ... imersão, sendo assim batizadas vinte pessoas, desse grupo Felipe Pavan, que era presbítero na igreja presbiteriana unida, ... foi o primeiro ancião do Brás, ordenado pelo próprio Francescon em 4 de setembro de 1910, mas o que é ... importantíssimo saber, que antes disso o pastor Modesto Carvalhosa, teve uma reunião com o Felipe, dizendo que não era ... para ele conceder liberdade a Francescon, eles gostam de não conceder liberdade com um monte de renda, o próprio líder dele ... ele não recebeu liberdade também não, Felipe encontra Francescon e diz que, ele até podia se reunir com ... eles, mas que ele não tinha mais liberdade, que ele era um falso profeta, mas, Felipe estava equivocado contra ... Franciscon, ele não era um falso profeta, não podia ser negado a liberdade para ele, e como Felipe descobriu ... isso? Veja o testemunho que o próprio Felipe conta, certo dia apareceu no trabalho do irmão Felipe, um varão, ... um anjo, e o irmão Felipe descrevia-o dizendo que usava vestes de príncipe, e o chamou pelo nome dizendo, ... Felipe, porquê rejeitou aquele meu servo? Eu o mandei aqui no Brasil, porque aqui tem um grande povo para se salvar, ... se você obedecer será bem para a tua alma, e terás a vida eterna, olha o que o anjo falou, senão naquele dia o fogo estará ... preparado para aquele que não obedecer o Senhor Deus, e mostrava para ele, o fogo… será que era um anjo de luz? ... está muito familiarizado com o fogo esse anjo… naquele momento, o irmão Felipe começou a pedir perdão a Deus, ... e procurou Francescon, e lhe pediu perdão contando a visão, agora pasmem, quando Felipe conta essa visão ... absurda para Francescon, Francescon responde, que tinha tido a mesma visão, e que o mesmo anjo falou com ele… ... Francescon relatou então que o mesmo anjo tinha também falado com ele, os pastores da igreja presbiteriana ... conseguiram levar os bancos, púlpito e órgão, daí começaram os cultos na rua alfândega número 64 no Brás, ... depois de dois meses, em agosto de 1910, foi realizado o primeiro batismo no rio Tietê, eles aceitaram o testemunho ... do batismo com o Espírito Santo e o mandamento por imersão, sendo ao final batizada 20 pessoas, e assim, ... a igreja, a congregação cristã no Brasil, fruto de um movimento iniciado por Parhan, Seymour, Durhan, e um italiano ... dirigido por sonhos e visões, chamado Luiz Francescon, assim nasceu a igreja, congregação cristã no Brasil, ... em 7 de setembro de 1964, na cidade de Oka Park nos Estados Unidos, Luiz Francescon falece, deixando como ... seu legado a segunda maior religião pentecostal do Brasil, vamos para os nomes, no início do trabalho em Chicago, não havia ... nenhum nome para a igreja, começaram como o encontro, depois assembleia cristã, depois congregação cristã, a ... 1828 na Itália, o nome legal passa a ser, congregação cristã pentecostal, e no mesmo ano no Brasil, ela recebe o ... nome, 1828, de congregação cristã do Brasil, e por fim definitivamente em 1962, congregação cristã no Brasil, ... falei para você ter paciência, a gente saber, agora, como é organizada a CCB? ... vou falar CCB para economizar, a organização da CCB é muito simples, sua liderança é formada pelo corpo ... ministerial, composto por anciãs, cooperadores de ofício, ministerial e diáconos, não havendo remuneração para ... nenhum dos cargos, a escolha das novas lideranças, depende da revelação divina, sua liderança desaprova o ... formalismo teológico, exortando que a palavra de Deus, não é para ser discutida, porém obedecida, todas as igrejas, ... congregações do Brasil, tem a mesma cor e arquitetura base, esta última podendo ser adaptada às condições locais, ... à esquerda sentam as mulheres, à direita os homens, ao centro, e ao centro a parte frontal é reservada aos músicos, ... à frente dos bancos, os que os fiéis chamam de púlpito. ... agora, no que a CCB crê? Vamos agora para as doutrinas, quais são suas doutrinas? Como saber se ela é uma ... seita ou não? A CCB tem uma confissão de fé chamada, pontos de doutrina da fé que uma vez foi dada aos santos, ... são doze pontos de doutrina, quando você analisa os pontos de doutrina, ela parece ser cristã, ... cremos na Bíblia, cremos no Espírito Santo, cremos no inferno, cremos no pecado, então quando você vai na ... ortodoxia, parece ser cristã, mas quando vamos para a ortopraxia, o que ela vive na prática, não vemos uma igreja ... cristã, quando olhamos para sua confissão de fé, seus doze pontos, parece ser uma igreja cristã, mas a CCB ... no dia a dia, na prática, sua realidade é completamente diferente dos seus pontos. ... antes de sabermos se ela é uma seita ou não, precisamos aprender o que caracteriza uma seita, ... o que caracteriza uma seita? Eu vou dar alguns pontos para você saber, o que faz de uma igreja seita ou não, ... primeiro, elas tem outra fonte de revelação e autoridade, além da Bíblia, não é só a Bíblia, é a Bíblia e visões e sonhos, ... a Bíblia e outros documentos, segundo, elas tem desprezo pelas escrituras, terceiro, elas pregam ... salvação por obras, quarto, elas tem exclusividade religiosa, só a minha igreja salva, quinto, existe nessas igrejas, ... nas seitas, há uma redução da pessoa e obra de Cristo, Cristo é menor que a igreja, e sua obra não é suficiente, ... tem que acompanhar outras obras, sexto, exaltam mais a denominação e os líderes do que o próprio Senhor, ... sétimo, as seitas têm um sistema de autodefesa, você não pode falar mal nem sair, que você recebe ameaça, ... e último, tem um conjunto de doutrinas, heterodoxo, o que é hétero? Diferente, conjunto de doutrinas, ... diferente de todas as outras igrejas, só ela crê daquele jeito, isso é comum de seita, ... agora o que vamos fazer? Vamos observar, observar a CCB, e ver se essas características das seitas, ... estão presentes no seu escopo doutrinário, vamos ver... ... agora para sabermos o que a CCB realmente crê, só nos doze pontos não é suficiente, ... devemos analisar outros documentos, eles têm outros documentos, e avaliar a realidade dos seus ... cultos e comportamento da membresia, e aí nós saberemos, a CCB fez uma convenção em 1936 e 1948, ... onde foi criado o livro de mensagens, esse livro trata os pontos de doutrina da CCB, o quê que são pontos de doutrina? ... ensinamentos sobre diversos pontos práticos e doutrinários, nós então vamos ver alguns desses pontos, ... e vamos comparar com a Escritura, e com as sete características de seita, ... primeiro, não devemos pregar contra o estudo, nos tópicos das reuniões de 5 de Abril de 1971, ... o tópico 46, nesse tópico está documentado, é revelado que a CCB estimula seus fiéis a não estudarem as Escrituras, ... lemos, ... há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz, e o muito estudar é enfado da carne, ... olha o que diz o ponto, não é proibido estudar, nesta reunião é dado esclarecimento a todos, o que não ... podemos fazer é estudar a palavra de Deus, quanto a estudar para ampliar conhecimento na parte material, ... em nossa profissão e outras atividades, é coisa boa e proveitosa, vocês podem estudar ciência, arte, matemática, ... geografia, o que não pode é estudar a palavra de Deus, lembra de Francescon? ... queimem todos os livros, ... esse é o primeiro ponto, ... desprezo pelas Escrituras, lembra que é uma das características da seita? ... e os textos que eles usam para apoiar isso? ... eles usam a Bíblia para dizer que não podem ler a Bíblia, então como é que eles sabem se não podem ler a Bíblia? ... porque é que eles vão buscar na Bíblia, ... ou não estudar a Bíblia? ... imagina a Bíblia ser escrita, a Bíblia foi escrita para dizer, não me leiam, ... olha que incoerência desse povo, ... eles usam Eclesiastes 2.12, e demais disso, ... filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, ... não leia muito a Bíblia, aqui é enfado da carne, ... segundo texto que eles usam, ... a letra mata, mas o Espírito vivifica, ... oh você está lendo demais, a letra mata, o negócio é ter unção, ter poder, ... que interpretação pobre, ... é só ler o contexto, quando Paulo fala a letra mata, ele está falando, ... ele está falando da lei e da graça, ... ele está falando que o ministério da letra, ... a lei de Moisés, não consegue salvar, ... é impossível observar ela, ela condena, ... mas a graça trazida pelo Espírito Santo, ... por Jesus através do Espírito Santo, ... vivifica, não tem nada a ver com estudar, ... como que a própria Bíblia que diz, ... conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8.32, ... vai dizer que ela mesmo mata, ... como é que a verdade que liberta agora mata? ... Salmo 1, verso 2 diz, ... bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ... nem se atenta no caminho dos pecadores, ... nem se assenta na roda dos escarnecedores, ... antes tenha a sua lei, tenha o seu prazer na lei do Senhor, ... e na sua lei medita de dia e de noite. ... Mateus 22.29, respondê-lo Jesus, ... errais não conhecendo as Escrituras, ... nem o poder de Deus, ... a Bíblia ordena a sua leitura, ... ordena adquirir, ... e diz que é um pecado não ler as Escrituras. Deuteronômio 6, 6 a 9, ... estas palavras que hoje te ordenam estarão no teu coração, ... e as intimarás aos teus filhos, ... delas falarás assentado em tua casa, ... e andando pelo caminho, e deitando, e levantando-se, ... e também as atará por sinal na tua mão, ... e te serão por testeira entre os teus olhos, ... e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. ... Aqui então encontramos a primeira característica de uma seita, ... presente nos documentos da congregação cristã, ... desprezo pelas Escrituras. ... Outra coisa, essa mesma palavra de Deus quando lida e pregada, ... sua interpretação quando eles decidem ler e pregar, ... sua interpretação é exclusiva de quem prega, ... e não pode ser questionada por quem ouve, ... nos tópicos das reuniões de 1948, ... no tópico aos crentes, ... lê-se, escuta, ... a palavra de Deus ensinada a sua igreja, ... não é para ser discutida, ... porém obedecida, ... só assim se honra ao Senhor, ... a palavra aqui é aquela palavra dita do púlpito, ... não é as Escrituras tá, ... nesse sentido, o que esse tópico ensina é que quando o ancião ensina, ... ou traz uma palavra revelada, ... por falar do púlpito é como se ela fosse dita pelo próprio Deus, ... portanto não pode ser questionada, ... ainda que não encontre amparo nas Escrituras, ... portanto com esses dois tópicos, ... eles cometem outro erro, ... negam a autoridade, ... infalibilidade das Escrituras, ... ao tratá-las, ... tratá-las com esse desprezo, ... vamos ver o que o Senhor diz, ... primeiro sobre não questionar o que sai do púlpito, ... Atos 17, 10 e 11, ... ao anoitecer os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, ... quando chegaram foram a sinagoga judaica, ... os judeus que moravam em Bereia, ... tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, ... porque ouviram a mensagem pregada por Paulo do púlpito, ... e examinaram as Escrituras para saber se aquilo que ensinavam era verdade, ... questionaram, ... agora quanto ao desprezo pela Escritura, ... segundo Timóteo 3,16, ... toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ... para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ... esse texto fala o quê? ... da autoridade, ... toda a Escritura é inspirada e útil para toda a nossa vida, ... ao tratá-la dessa forma, ... eles estão mostrando desprezo, ... e negando a autoridade das Escrituras, ... mas espera lá, ... entretanto, ... eu estou discorrendo isso aqui para chegar onde eu quero, ... esse tópico de ensino, ... revela algo muito mais grave na CCB, ... eles dizem que não é proibido estudar outras matérias, ... mas o que não pode ser feito é estudar a Palavra, ... e que a Palavra pregada para o irmão, ... na CCB, ... não pode ser questionada, ... pois a interpretação humana, ... ou a pregação no púlpito, ... é mais importante estar acima da Bíblia, ... escute isso aqui, ... assim, ... a precedência da interpretação humana, ... sobre a própria Palavra revelada e escrita, ... o que é isso? ... a interpretação, ... a pregação do púlpito, ... ou profecia dita, ... está em pé de igualdade, ... ou é superior ao conteúdo da Palavra escrita, ... portanto, ... todas essas declarações demonstram, ... que a congregação cristã do Brasil, ... tem outra fonte de autoridade, ... além da Palavra de Deus, ... e esta fonte inclusive está acima dela, ... qual fonte é? ... a revelação particular daquele que está pregando no púlpito, ... que envolve revelações e profecias pessoais, ... essa é outra marca de uma seita, ... tem uma fonte de autoridade e revelação acima da Palavra, ... porquê que não pode ser questionada? ... porque quando o ancião está falando, ... muitas vezes ele não está falando o que está escrito, ... se ele não está falando o que está escrito, ... ele está se valendo de outra fonte, uma revelação que está sendo dada, ... se ele não pode ser questionado, é porque ele está dizendo que aquela revelação, ... também é a Palavra que não está na Bíblia, ... mas que também foi inspirada por Deus, ... outra fonte de autoridade e revelação, ... isso, presta atenção, isso decorre em razão dos seus documentos, ... que eles foram mudar, ... no artigo 19 do estatuto da CCB, afirma nos pontos de doutrina, ... afirma nos pontos de doutrina, ... que eles creem na Bíblia inteira e aceitam como contendo a infalível Palavra de Deus, ... antes eles criam que a Bíblia é a infalível Palavra de Deus, ... hoje o seu documento diz que a Bíblia contém a Palavra de Deus, ok? ... nós acreditamos que a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse é a Palavra de Deus, ... nos documentos da CCB está escrito que ela diz que a Bíblia contém a Palavra de Deus, ... a Bíblia não só contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus, ... só que uma afirmação dela traz duas implicações, ... primeira, se a Bíblia só contém e não é a Palavra de Deus, ... você só extrai dela o que você acha conveniente, ... afinal tem coisas aqui que não é a Palavra de Deus, só contém, ... segundo, implicação, se a Bíblia só contém e não é a Palavra de Deus, ... ela não se torna a única fonte de revelação, ... ela contém e existem outras fontes que também contém a Palavra de Deus, ... porquê que o CCB faz isso? ... para desacreditar a Bíblia e ter liberdade de pronunciar no púlpito o que bem entender, ... e pode dizer, a Bíblia contém a Palavra de Deus, mas as minhas revelações, ... também contém a Palavra de Deus, ... essas afirmações são feitas para desacreditar a Bíblia, ... e é padrão de toda seita atacar as Escrituras, ... para justificar suas outras fontes de autoridade e assim criar suas doutrinas, ... no caso aqui da CCB ficou explícita com essa nova convicção, ... que ela está rejeitando algumas verdades das Escrituras, ... e usa como fonte de autoridade profecias, sonhos e visões, ... irmãos para pregar na CCB não é necessário ter uma formação teológica, ... mas sim ser selado com o Espírito Santo, ... eles dizem essa é a âncora da minha vida, ... ser selado, ser ungido, ... dizem os pregadores que sobem no púlpito da CCB, ... eu prego o que Deus me revela, ... eu apenas entrego a mensagem, ... se você não concordou fale com quem criou a mensagem, ... é comum membros da CCB dizerem, ... quando estão diante de uma decisão, ... eu vou buscar a palavra para ver o que Deus fala comigo, ... isso não significa ir às Escrituras ouvir uma pregação, ... quando ele diz vou buscar a palavra, ... significa que em uma reunião, culto ou no momento de oração, ... buscar a palavra é esperar a revelação dada por alguém, ... e não ir nas Escrituras, ... eles não têm estudo formal, ... não há pregação expositiva, ... não há estudo, aliás é um repúdio da Bíblia, ... logo eles não vão ensinar a Bíblia, ... logo buscar a palavra não é buscar a Bíblia, ... é uma revelação, ... portanto, ... aqui, ... encontramos outra característica de uma seita, ... ter uma fonte de revelação e autoridade, ... superior, ... a das Escrituras. ... vamos ver um outro ponto, ... encontrado na CCB, ... muito comum em seitas, ... o seu exclusivismo, ... a CCB afirma, ... que só existe salvação, ... lá, ... é uma coisa típica de seita, ... em público eles vão negar isso, ... mas na prática é o que a maioria diz e ensina, ... a ideia errónea, ... de que a salvação é só permitida na sua própria igreja, ... presta atenção, ... isso pode ser claramente confirmado através das afirmações feitas em seus documentos, ... por exemplo, ... no tópico das reuniões de 1961, ... no tópico doutrina do batismo, ... está escrito, ... escute, ... quando se vai batizar deve usar as palavras, ... em nome do Senhor Jesus te batizo, ... em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ... conforme se encontra em Mateus 28, ... o Senhor nos guiou, ... em que só sejam considerados nossos irmãos, ... aqueles que se batizam entre nós na obra de Deus, ... não temos parentes nem amigos, ... todos somos iguais, ... e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, ... quem não está na doutrina é quem não está na CCB, ... só é considerado irmão salvo quem batiza na CCB, ... somos todos iguais, ... mas não é considerado como irmão, ... nem tem liberdade nos cultos, ... não tem liberdade, ... o quê que é ter liberdade? ... seria o direito de pedir hinos, testemunhar, orar, ... ou seja, direito de cultuar, ... portanto eles não reconhecem o batismo de nenhuma denominação, ... não reconhecem como irmão em Cristo ninguém fora da congregação, ... confirmando assim a afirmação citada acima, ... só existe salvação entre eles, ... olha outro tópico que confirma isso, nos tópicos das reuniões de 1961, ... no tópico frequentar seitas, ... é o documento deles, está escrito, ... não é possível ser admitido que nossos irmãos, ... frequentando seitas e denominações estranhas a nossa fé, ... possam ser considerados nascidos da água do Espírito, ... você pode ser da CCB, mas se você frequentar outra igreja, ... eles nem te consideram salvo, ... a igreja de Cristo jamais se unirá com organizações de espécie alguma, ... presbiteriana, batista, metodista, assembleia, ... assim devem tais irmãos serem exortados com veemência, ... e se porventura não renunciarem tais hábitos, ... que hábitos? de frequentar outra igreja, ... não serão mais considerados irmãos impedidos assim da comunhão da igreja, ... olha que absurdo, ... isso é excluído, ... você não é considerado salvo se você for numa batista, ... meu irmão, essas declarações mostram o exclusivismo da CCB, ... e por liberdade de cultos pode-se claramente reconhecer a participação na comunhão, ... e isso é vedado até membros de outras denominações mesmo em comunhões com as suas igrejas, ... até mesmo que tenham sido batizadas em nome do Senhor Jesus e por imersão, ... e o exclusivismo é tão grande que está até previsto a exclusão de membros da Irmandade, ... caso insistam em frequentar outras denominações, ... tais práticas, ... só servem para demonstrar, ... que a igreja, ... congregação cristã do Brasil, ... possui o caráter de uma seita. ... qual que é a resposta bíblica? ... acho que eu não vou usar a Bíblia não Raquel, ... eu vou usar a minha cabeça, ... eu penso, ... se a congregação cristã foi criada em 1910, ... e só tem salvação nela, ... ué, ... como é que o povo era salvo antes? ... em 1909 e meio, ... 1908, ... 7, ... 1900, ... 888, ... é ridículo pensar isso, ... é uma igreja que tem pouco mais de 100 anos, ... Atos 4.12 diz em nenhum outro a salvação, ... porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, ... Jesus, ... a salvação só se encontra em Jesus, ... e fora de Jesus não há salvação, ... a salvação não está em uma igreja, ... não está em uma denominação, ... João 14.6 diz Jesus, ... eu sou o caminho, a verdade e a vida, ... ninguém vem ao Pai se não passar por mim, ... Jesus, ... e não por a denominação, ... nós temos 21 séculos de salvação, ... primeiro século, segundo século, terceiro século, ... e Jesus foi salvando sem nunca precisar da CCB, ... portanto aqui encontramos outra característica de uma seita, ... o exclusivismo, dizer que a salvação, a verdade só se encontra lá, ... ela proíbe os membros de frequentar qualquer outra igreja, ... veja outro tópico de reunião de 1977, ... lemos, ... o povo de Deus não deve se envolver com sociedades secretas, ... nem frequentar religiões, ... credos e outras formas de doutrina, ... surgiram ultimamente certas religiões estranhas que vem iludindo a muitos, ... principalmente a mocidade, ... estejamos todos advertidos contra a ação e influência desses emissários, portadores de doutrinas estranhas, ... exclusivismo, ... está aí outro ponto, outra característica de uma seita, ... mas agora tem outra coisa aqui, ... entretanto, ... na doutrina do batismo, ... encontramos outra heresia, ... a redução da pessoa de Cristo, ... uma das marcas da seita que eu disse no início, ... eles reduzem a pessoa de Cristo, ... e no batismo a gente vai ver isso, preste atenção, ... nos tópicos de reunião de 1936 e 1961, ... este sacramento, ... batismo, ... se exerce por imersão conforme declarado em Colossenses 2.12, ... praticado pela igreja primitiva, ... em nome de Jesus Cristo, ... Atos 2, e de acordo com o Santo Mandamento, ... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ... então a CCB ela faz um batismo estranho, ... é em nome de Jesus, ... e em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ... então é assim, eu te batizo em nome de Jesus, ... e em nome do Pai e do Filho e do Espírito, ... ela usa isso, ... então está escrito aqui ó, ... quando se vai batizar deve usar as palavras, ... em nome do Senhor Jesus eu te batizo, ... e em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ... sabe porquê que eles batizam em nome de Jesus, ... e depois em nome do Pai e do Filho e do Espírito? ... porque eles consideram Jesus inferior ao Filho, ... eles acham que Jesus é humano, ... e o Filho é divino, ... dessa forma Jesus não seria essencialmente o Filho, ... ou Jesus não seria divino, ... mas só o humano, ... eles veem o Jesus humano como inferior ao Filho divino, ... como se Jesus fosse só o humano e o Filho divino, ... isso pode ser confirmado nos pontos de doutrina, ... veja só, nos itens 2 e 3, ... no tópico natureza de Cristo lemos, escute, ... a natureza humana de Jesus gerada no vento de Maria, ... é claramente distinta da natureza divina do Deus Filho, ... segundo a pessoa, 1 João 5,20, ... da trindade santa, ... que nele se tornou corpo, ... olha só, ... o Senhor tomando natureza humana como objeto de ser o representante do que neles creem, ... para a remissão dos pecados, ... na sua condição de homem era inferior a Deus, ... eles não entendem, ... que Jesus é a mesma pessoa, ... 100% divina e 100% humano, ... e que Jesus e o Filho é a mesma pessoa, ... assim fazendo eles negam a doutrina ortodoxa da união das duas naturezas, ... a divina e humana, ... em uma só pessoa, ... decidida, definida no concílio de Calcedônia, ... século V antes de Cristo, ... no que chamamos união hipostática, ... que já ensinei aqui, o quê que é Jesus? ... Jesus é 100% humano, ... 100% Deus divino, ... as duas naturezas coexistem juntas na mesma pessoa, ... sem se misturar, ... quando fala de Jesus, ... está falando da parte humana e da divina, ... do Jesus homem e do Jesus Deus, ... quando fala filho, ... está falando da divina e da humana, ... a parte divina não é menor que, ... a parte humana não é menor que a divina, ... a parte divina não é maior, ... ele é 100% homem, ... e é 100% Deus, ... dessa forma, ... a CCB assume mais uma característica das seitas, ... a redução da pessoa de Cristo, ... o Filho e Jesus são a mesma pessoa, ... e detêm a mesma grandeza, ... Jesus é tão Deus, ... como o Filho é Deus, ... e a menção do batismo em nome de Jesus, ... não trata da fórmula batismal e sim, ... de atos de batismo, ... a prova disso é que em Atos 2, 28 está escrito, ... em nome de Jesus Cristo eu te batizo, ... aquelas pessoas estavam sendo batizadas na autoridade, ... quando Pedro fala, ... você acaba de pregar o sermão, ... para remissão dos pecados, ... que vocês sejam batizados em nome de Jesus, ... aquilo não é um ritual, ... sejam batizados na autoridade de Jesus, ... como é que você manda, ... com que autoridade você vem aqui e nos manda batizar? ... na autoridade do nome de Jesus, ... e na hora do ritual eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. ... estou terminando, ... não fique nervoso, ... dez para meia-noite nós terminaremos, ... não saio daqui enquanto não terminar com isso aqui, ... entenderam que gravíssimo? ... dessa forma, ... ela assume mais um ponto, ... características das seitas, ... a redução da pessoa de Jesus, ... a CCB assume outra característica ... de uma seita, ela exalta a igreja acima de Jesus, ... é comum eles chamarem, ... a congregação cristã do Brasil, ... de gloriosa congregação, ... dizem seus anciãos, ... que a CCB é a graça, ... e agora não tem como esconder, ... tem um vídeo circulando, ... do ancião do Brás dizendo, ... a CCB é a estrela, ... a CCB é a graça, ... não adianta negar, agora tem registros, ... quando a Irmandade usa o termo, ... graça, ... chamados na graça, ... ou chamados para essa graça, ... a Irmandade entende isso, ... como tendo sido chamados, ... para a CCB, ... porque, ... a CCB é a graça, ... meu Deus do céu, ... a Escritura quando define graça, ... ela diz, graça é o favor ... e merecido, ... de Deus aos homens, ... só que com essa afirmação, ... eles estão dizendo, ... que a fonte de salvação é a igreja, ... e não Cristo, ... a CCB que é a graça, ... não, ... a CCB não é a graça, ... Jesus é a graça, João 1,17, ... porque a lei foi dada por Moisés, ... mas a graça e a verdade, ... vieram por Jesus, ... Jesus é a graça, ... de modo que se você estiver fora de Jesus, ... você está condenado, ... assim a congregação cristã, ... assume outra característica de uma seita, ... exaltar a denominação ... acima de Cristo, ... eles não enfatizam, ... a vida de Jesus, a obra de Jesus, o senhorio de Jesus, ... a volta de Jesus, ... a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ... ... só falta mais dois viu, ... aí acaba, ... mais dois, duas dúzias, ... mais um ponto, ignorância e pregação do Evangelho, ... o Senhor ordenou em Mateus 26,18, ... ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ... a CCB defende, ... que não se deve sair para evangelizar, ... e ela se utiliza novamente de versículos fora do contexto, ... ela usa Mateus 7,6, ... não dei aos cães coisas santas, ... mas vai pregar para quem então? ... para quem que vai pregar? ... se não pode pregar? ... para os cães, ... cães aqui é quando alguém deliberadamente resistir, ... sucessivamente o Evangelho, ... não quero, não quero, não quero, aí o Senhor Jesus, ... para de pregar para ele, ... é isso que esse texto quer dizer, ... outro argumento da CCB, ... é que devemos pregar ou anunciar o Evangelho somente quando sentimos, ... ou quando o Espírito Santo mandar, ... ora, ... Jesus não ordenou para que seus discípulos, ... para seus discípulos que esperasse até, ... que alguém sentisse, ... que deveria pregar ou aceitar o Evangelho, ... mas ele disse em Marcos 16,15, ... ide por todo mundo, ... e pregai o Evangelho a toda criatura da terra, ... é comum, ... ouvirmos da Irmandade que os crentes que vão à praça pública, ... vão para aparecer, ... e estão escandalizando a Palavra de Deus, ... vejamos a resposta bíblica para ele, ... Atos 1,8, ... mas recebereis virtudes do Espírito Santo, ... e sermeis minhas testemunhas, ... Jerusalém, ... Judeia e Samaria, ... até os confins da terra, ... 1 Coríntios 9,16, ... porque se anuncia o Evangelho, ... não tenho de que me gloriar, ... pois é me imposta essa obrigação, ... e ai de mim se não anunciar o Evangelho, ... Romanos 1,14,15, ... eu Paulo sou devedor do Evangelho, ... tanto a gregos como a bárbaros, ... tanto a sábios como a ignorantes, ... assim quanto está em mim, ... estou pronto também, ... para também vos anunciar o Evangelho, ... em Roma, ... aqui nós encontramos também, ... outra marca de uma seita, ... se uma das marcas é reduzir a pessoa de Jesus, ... a outra, ... é reduzir a obra de Jesus, ... e no que consiste a obra de Jesus? ... o Evangelho, ... e você vai ver isso, ... olha o elo que eu vou fazer, ... isso invariavelmente, ... o desprezo pela pregação, ... e pelo conhecimento do Evangelho, ... você perguntar para um cecebista, ... o que é o Evangelho? ... fale sobre justificação pela fé, ... redenção, ... fale sobre expiação substitutiva, ... fale sobre a ira de Deus, ... derramada sobre Jesus, ... aplacando as demandas da justiça divina, ... fale sobre arrependimento e fé, ... eles não sabem, ... invariavelmente isso vai culminar em outro ponto, ... a salvação pelas obras, ... como não há compreensão clara sobre a redenção, ... sobre a justificação pela fé, ... sobre o sacrifício substitutivo de Cristo, ... que aplaca a ira de Deus para satisfazer a ira divina, ... como não existe um chamado arrependimento e fé no Senhor, ... os membros da CCB invariavelmente vão apoiar a sua segurança de salvação no quê? ... nas obras, ... não há exposição do Evangelho, ... não há exposição da fé, ... quais obras são essas? ... obedecer aos ritos criados pelo seu líder, ... e acrescentados pelas assembleias ao longo do tempo, ... trabalhar para a expansão da igreja, ... ocupar cargos, ... muitos dizem, estou lutando pela minha salvação, ... estou lutando pela minha salvação, ... eles não entendem que há pela graça, ... orações, privações, ... jejum, separações, ... o que na verdade, ... vai produzir hipocrisia, ... e não conversão, ... essa então é outra marca de uma seita, ... salvação, ... pelas obras, ... é Jesus mais as obras, ... Jesus mais o sacrifício, ... Jesus mais os anciãos, ... Jesus mais, ... eles não vão negar que não creem em Jesus, ... mas é Jesus e mais as obras, ... por quê? ... por causa dos tópicos anteriores, ... não conhecem o Evangelho, ... não pregam o Evangelho, ... não entendem a redenção, ... o sacrifício de Cristo, ... qual a resposta bíblica para eles? ... Efésios 2, 8 e 9, ... porque pela graça sois salvos, ... mediante a fé, ... isto não vem de vós, ... é dom de Deus, ... não é de obras, ... não vem de obras, ... para que ninguém se glorie, ... querido, ... só Cristo salva, ... é só a graça de Cristo que salva, ... é só a fé em Cristo que salva, ... a salvação não está em uma denominação, ... a salvação não vem pelo mérito humano, ... a salvação não vem por divina revelação, ... é uma obra da graça, ... e só Cristo pode salvar. ... ... por fim, ... essa eu vou bem rápido, ... a CCB assume, ... mais uma, ... e a última característica de uma seita, ... ela tem um conjunto de doutrinas, ... heterodoxo, ... o quê que é hétero? ... diferente, ... doutrinas diferentes, ... heterodoxo é aquilo que contraria padrões, ... normas ou doutrinas estabelecidas, ... ela tem um conjunto de doutrinas, ... que só ela tem, ... e mais ninguém, ... ela despreza, ... as doutrinas vividas, ... por dois mil anos de história de igreja, ... e cria doutrinas que são pessoais, ... particulares, ... só a eles, ... isso é típico de doutrina, ... igual ao Testemão de Jeová, ... tem a doutrina de não fazer transfusão de sangue, ... primeiro não tirar isso, ... segundo, quem mais observa isso? ... é uma doutrina heterodoxa, ... só eles possuem, ... quais doutrinas são essas? ... vou falar rapidinho, ... primeiro, o adultério, ... como pecado de morte, ... nos tópicos das reuniões de 1984, ... no tópico erros de doutrina, ... lemos, ... quem pregou que o adultério não é pecado de morte, ... deve se retratar perante a irmandade, ... e desfazer o que disse, ... servo que pregou erros de doutrina, ... deverá receber a correção dada pelos outros servos, ... e desfazer seu erro perante a irmandade em outro culto. 1 João 5,16 está escrito assim, ... há pecado para a morte, ... e por esse não digo que rogue, ... peço que não ore, ... Paulo está falando na primeira carta, ... de João, ... para orar por quem pecou, ... para conversão, ... para voltar, ... para perdoar, ... mas para quem pecou, ... pecado de morte, ... para esse não ora, ... esse pecado não tem salvação, ... não tem solução, ... a congregação cristã no Brasil, ... acredita que esse pecado de morte é o adultério, ... você traiu, ... você é excluído, ... e você não tem mais o perdão, ... você está excluído da comunhão, ... e você não tem mais liberdade na CCB, ... porque para eles esse é o pecado de morte, ... e está escrito em um dos seus tópicos, ... que quem dizer que não é pecado de morte, o adultério, ... vai ser disciplinado, ... vai ser disciplinado, ... isso é um absurdo, ... a Bíblia diz que, ... não há pecado que não tenha perdão, ... qualquer pecado, ... tem perdão, ... o único pecado que não tem perdão, ... é o que está em Mateus 12, 31, ... por isso vos declaro, ... todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, ... mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ... não será perdoada, ... o que João está tratando aqui, ... pecado de morte na sua carta, ... não é adultério, ... é apostasia, ... é quem blasfemou contra o Espírito Santo, ... qual que era a heresia do primeiro século que eles estavam enfrentando? ... o gnosticismo, ... negava as naturezas de Jesus, ... rejeitava a obra salvadora, ... isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, ... resistir deliberadamente a vida de Cristo, ... a obra de Cristo, ... a cruz de Cristo, ... as naturezas de Cristo, ... não tem nada a ver com adultério, ... mas é uma doutrina heterodoxa, ... pecado para a morte, ... quais as consequências dela interpretar assim? ... se o pecado para a morte exclui o irmão, ... e ele não pode mais se ligar à irmandade, ... como a CCB é o único caminho, ... o resultado, ... é culpa, ... depressão, ... um fardo sobre ele, ... só tem silvação na CCB, ... não adianta eu buscar em outro lugar, ... e aqui eles não me recebem, ... porque eu caí da graça, ... vai destruir a vida dessa pessoa, ... outra coisa, ... oração somente de joelhos, ... os membros da CCB ensinam que só deve-se orar de joelhos, ... como é que faz para cumprir 1 Tessalonicenses 5,17? ... orai sem cessar, ... dizem os adeptos da CCB que somos fariseus, ... porque oramos em pé, ... resposta bíblica, ... em Gênesis 18, ... houve oração de pé, ... Atos 2,14, ... oraram sentados, ... 1 Reis 18,42, ... oraram de cócoras, ... Jonas 2,1, ... oração num ventre de um peixe, ... em Isaías 38,2, ... oraram deitados na cama, ... assim não há posição exata para oração, ... podemos orar sempre em todo lugar, ... da forma mais conveniente, ... segundo a doutrina que é típica só deles, ... o uso de véu pelas mulheres, ... dizem os ensinos de março de 1948, ... sempre que a mulher orar ou profetizar, ... deve estar com a cabeça coberta, ... é necessário estar atenta para, ... para em nenhum caso ofender a Palavra de Deus, ... esta não se contradiz, ... a sabedoria do Senhor não nos deixou um estatuto perfeito, ... um estatuto imperfeito, ... página 16, ... presta atenção, ... segundo eles, ... a mulher da CCB só ora de véu, ... no culto, ... fora do culto, ... até em casa né, ... todo momento que a mulher vai orar, ... ela tem que pôr o véu, ... por causa da passagem, ... de Paulo, ... na primeira carta aos Coríntios capítulo 11, ... que a mulher que ora sem véu, ... ela desonra o homem, ... desonra o marido, ... toda mulher que ora e profetiza, ... tem que pôr o véu, ... mas porquê que Paulo não escreve isso para os Gálatas? ... não escreve para Tessalônica, ... não escreve para Roma, ... não escreve para Éfeso, ... Paulo trata aqui do símbolo, ... naquele tempo, principalmente no Oriente, naquela região, ... o quê que acontece? ... a figura masculina, ... do marido, ... e dos pastores, ... na congregação, ... eram figuras de autoridade, ... e uma das maneiras da mulher, ... demonstrar submissão à autoridade masculina, ... tanto do marido, ... como do pastor, ... era cobrir a cabeça com o véu, ... então o que Paulo está tratando, ... não é o véu, ... é a questão da submissão, ... que na época, ... o véu apontava, ... veja por exemplo, ... o que escreveu, ... ah, eu não ia deixar ele de fora, ... da minha pregação, ... ele vai participar, ... John MacArthur, ... sobre esse texto, ... na sociedade da cidade de Corinto, ... era um sinal de autoridade sobre a mulher, ... o homem orar e profetizar com a cabeça, ... descoberta, ... a mulher por sua vez, ... deveria cobrir a cabeça nessas atividades, ... consequentemente, ... era uma vergonha para o homem, ... cobrir a cabeça, ... pois sugeria uma reversão, ... da relação apropriada, ... então, ... quando Paulo manda a mulher cobrir a cabeça, ... durante o ato de orar, ... ela estava demonstrando, ... que estava debaixo da autoridade masculina, ... só isso, ... então é uma questão teológica, ... e cultural, ... teológica, ... demonstrar submissão, ... cultural, ... naquela época o véu demonstrava submissão, ... hoje, ... a questão teológica continua, ... o marido é a cabeça da mulher, ... o pastor é que rege a congregação, ... a mulher se submete, ... o véu, ... hoje, ... é sinônimo de submissão? ... não, ... então o véu, ... ficou restrito, ... aquele tempo, ... mas é uma doutrina, ... que eles carregam, ... amém? ... ... agora eu só vou ler, não vou nem citar, ... ... ah não, essa aqui eu tenho que citar, ... eles também crê, ... na transsubstanciação, ... que quando se serve a ceia, ... o pão, ... e o suco, ... o corpo de Cristo se faz ali presente, ... porque nos tópicos de reunião de 1961, ... no tópico, ... oração pelo pão e o cálice da Santa Ceia, ... está escrito, ... está havendo divergência na hora de pedir a bênção sobre o pão e o cálice? ... pois alguns pedem para Deus abençoar este pão e este cálice, ... que simbolizam, ... ou representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, ... para evitar essa divergência, ... o ministério está na comunhão de que se peça na oração, ... Senhor abençoa este pão que é a comunhão do corpo de Cristo, ... ou Senhor abençoa este cálice que é a comunhão no sangue de Cristo, ... tanto é que é comum, terminando a ceia, ... o que sobra, os recebistas enterram, ... porque eles acreditam que o corpo e o sangue se fazem presente, ... isso é transubstanciação, ... e por que isso é heresia? ... porque isso vem da igreja católica, ... é como se o sacrifício estivesse sendo repetido ou feito novamente naquela hora, ... e isso então ataca a suficiência do sacrifício lá da cruz em Gógota, ... tetelestai, ... está consumado, ... mas os recebistas acreditam nisso, ... dízimo, ... os recebistas ensinam que o dízimo é da lei, ... que o dízimo é profano, ... que o dízimo é para ladrões, ... então eles repudiam, ... e uma das coisas que fazem eles acharem que a igreja santa é perfeita, ... é porque aqui não cobra dízimo, ... aqui não cobra dízimo, ... então o dízimo é profano, ... o dízimo é para ladrões, ... quem cobra dízimo está enganando, ... Jesus não condenou a prática do dízimo, ... Mateus 23, 33, ... devem fazer aquelas coisas, ... piedade, ... misericórdia, ... sem deixar essas, ... dízimo do Endro, ... Hortelã e do Cominho, ... mas se a CCB condena agressivamente o sistema de contribuição como dízimo, ... ela faz um, ... que arrecada talvez mais que o dízimo, ... é o sistema de coleta, ... publicamente não fazem coletas, ... de modo que as pessoas que entram pela primeira vez, ... têm impressão que a CCB não se fala em dinheiro, ... mas ela tem sistema de coleta, ... primeiro, ... oferta da piedade, ... a contribuição para os pobres da CCB, ... oferta para a compra de terrenos, ... aquisição de propriedades, ... oferta para fins de viagem, ... destina-se ao custo das viagens dos anciãos, ... oferta para a conservação dos prédios, ... prédios, ... trata-se de contribuição para a reforma de prédios, ... oferta de votos, ... quando alguém testemunha em resultado de alguma bênção recebida, ... dá a sua contribuição, ... como se recolhe todas essas ofertas, ... se não são feitas publicamente? ... tudo é colocado na mão do porteiro, ... logo na entrada da casa de oração, ... onde os envelopes indicam, ... indicam o destino que se deve dar o dinheiro, ... tem isso mesmo? ... vocês que eram de lá? ... eles têm repúdio ao ofício do pastor, ... pastor para eles são cães, ... ladrões, ... então para eles é ancião, diácono, cooperador de adulto, cooperador de jovens, ... só que a CCB, ... ela esquece, ... que a palavra grega, ... para ancião, ... presbítero, ... bispo, ... pastor, ... é a mesma coisa, ... Efésios 4,11, ... e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores, ... isso é uma bobagem, ... é só um termo para designar aquele que dirige o rebanho, ... o ancião é um pastor, ... o presbítero é um pastor, ... o bispo é um pastor todo, ... aquele que pastoreia, ... que cuida, ... gente, ... proibido pensar, ... que mais? ... a blindagem dos anciãos, ... é outra característica da seita, ... ela tem um sistema de autodefesa, ... para não ser criticada, ... nem combatida, ... nos tópicos das reuniões de 1961, ... no tópico batismos e ceias, ... lemos, ... os servos de Deus são anjos da igreja, ... e que o Senhor já isso tem confirmado pelo primeiro ancião que ordenou aqui em São Paulo, ... o povo de Deus tem um crédito ilimitado nos servos, ... acatando-os como anjos de Deus, ... assim nunca se pode perder esta moral espiritual, ... ao sistema de blindagem, ... não pode atacar, ... não pode falar contra, ... a palavra de Deus ensinada a sua igreja não é para ser discutida, ... porém obedecida, ... se você se levanta contra a revelação do ancião, ... você pode ser julgado, condenado por blasfêmia contra o Espírito Santo, ... ao sistema de blindagem, ... falou asneira no púlpito, ... você não pode falar nada, ... senão ser acusado de blasfemar contra o Espírito Santo, ... se você critica e sair da igreja, ... você vai ouvir, ... Deus vai te pesar a mão, ... você não vai encontrar outro caminho, ... cedo ou tarde você vai voltar, ... Deus vai te amaldiçoar, ... se você sair daqui você vai perder a salvação, ... as outras igrejas são seitas, ... é típico das seitas aprisionar os seus membros por ameaças e medos, ... nos seus documentos, ... a CCB confirma essa característica, ... por isso ela aprisiona, ... os seus membros entram em pânico, ... está aqui um irmão que veio da cidade de Bauru para assistir um culto, ... ele achou que Deus iria matar ele no caminho, ... ele estava, ... ele era da CCB há 215 anos, ... saiu para ver um primeiro culto fora da igreja, ... ele tinha que pegar 300 quilômetros de estrada, ... ele pensou que Deus iria matar, ... porque estava desobedecendo, ... quem? A Bíblia? ... não, o ancião, ... porque é o sistema de ameaça, ... agora eu termino com isso, ... porquê tantos erros? ... tantas heresias? ... ... uma das razões pode ser o próximo ponto, ... porquê que tem tantos erros? ... o seu repúdio pela instrução formal, ... veja só, ... em um tópico chamado leituras estranhas está escrito, ... o povo de Deus não tem necessidade de frequentar outros cultos, ... e nem de ler leituras religiosas de diferentes princípios, ... na Sagrada Escritura existe tudo, ... ou se, ... tudo o que se precisa individual ou coletivamente, ... nos tópicos jornais e propagandas diz assim, ... não possuímos jornais de propaganda religiosa, ... nem literatura religiosa, ... assim como não nos correspondemos com quem edita, ... não devemos portanto colaborar de espécie alguma, ... outras luzes não precisamos nem queremos, ... o tempo muda sempre, ... porém a Palavra de Deus é imutável, ... nos tópicos frequentar seitas está escrito, ... os servos de Deus não têm, ... os servos de Deus não têm estudo de seminário, ... não damos dízimos, ... e nem pagamos salários a pastores, ... você vê que é um repúdio ao ensino, ... quando você não tem a Bíblia para se amparar, ... você vai se amparar, ... em todo tipo de coisa absurda, ... qual que é a resposta bíblica? 2 Timóteo 4,13, ... Timóteo, persiste em ler, ... exortar, ensinar até que eu vá, ... 2 Timóteo 4,13, ... Timóteo quando vieres, ... traz a capa que deixei em Trode, ... em casa de Carpo, ... traz também os livros, ... e os pergaminhos, ... Paulo é um estudioso. Queridos, ... a Igreja Presbiteriana do Brasil, ... no Supremo Concílio, ... que foi feito em 2022, ... resolveu, ... não reconhecer, ... a Congregação Cristã do Brasil, ... como igreja genuinamente evangélica, ... devido a identificação, ... nesta, de características peculiares, ... aceitas, ... como compreensão equivocada, ... sobre as Escrituras Sagradas, ... sobre a natureza dos sacramentos, ... especificamente o batismo, ... sobre Cristologia, ... e exclusivismo. A Presbiteriana do Brasil, ... em um dos seus concílios, ... editou, ... uma declaração, ... considerando, ... a Igreja Congregação do Brasil, ... uma seita. Nós, diante de tudo que vimos, ... só vimos a ponta do iceberg, ... nós também, ... diante de tantas afirmações claras, ... registradas em seus documentos, ... entendemos que a Congregação Cristã do Brasil, ... também, ... é uma seita. ... meu conselho, ... a todos vocês, ... que estão me ouvindo e me vendo, ... comecem, ... imediatamente, a ler, ... estudar, ... e aplicar as Escrituras em suas vidas. A Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, ... não são apóstolos, pastores, sonhos, visões e profecias malucas. Vá para a Escritura, ... e conhecereis a verdade, ... e a verdade, ... vos libertará. Creiam apenas em Jesus Cristo, ... para a salvação dos seus pecados. Só Jesus pode resolver o seu dilema diante de Deus, ... a salvação é pela graça, ... mediante a fé, ... isso não vem de obras, ... para que ninguém se glorie, ... é dom de Deus. O meu último conselho, ... se essa denominação, ... não começar a pregar a Bíblia, ... ensinar as Escrituras, ... a verdade, ... outros tantos sairão, ... porque tudo o que eles querem, ... é a verdade, ... é o Evangelho, ... é uma revelação, ... maior da natureza e dos atributos de Cristo, ... expostos aqui nas Escrituras. ... que Deus tenha misericórdia, ... que Deus alcance essas vidas, ... não para a igreja A, ... ou para B ou para C, ... que Deus as alcance para Cristo, ... para a vida eterna, ... para a salvação. ... vamos fechar os olhos e orar. ... Querido Senhor, ... que esses ensinos sejam usados Senhor, ... para abençoar vidas, ... tirarem vidas do engano, ... que o Senhor se compadeça, ... porque só palavras não são suficientes, ... mas que a graça verdadeira, ... não reduzida em uma comunidade, ... mas a graça que se expande por todo o mundo, ... que é a ação poderosa do Espírito Santo, ... que é irresistível, ... alcance homens, ... mulheres, ... crianças, ... jovens, ... de todas as espécies, ... estejam imergidos nas heresias até o pescoço, ... mas que de lá os senhores arranque, ... pela graça, ... pelo poder do Santo Evangelho, ... é o que nós te pedimos, ... em nome de Jesus, ... amém.